Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, e neste vídeo eu quero falar sobre a relação entre mascar chiclete e digestão. Antes de começar esse surpreendente vídeo, eu quero convidar você que não é inscrito ainda no nosso canal. Tem muitas pessoas que nos assistem, mas acabam não se inscrevendo, e a inscrição para nós é muito importante. Faça parte do nosso time, nossa família Planeta Intestino, clica onde diz aqui, inscrever-se, e se você quiser gostar do vídeo, dá um like, curta, faça agora aqui para não esquecer, isso aí é importante para o nosso canal, para nós continuarmos fazendo o que estamos fazendo aqui. Ok? Vamos lá. Eu passei os 40 anos, já vou fazer este ano meus 44 anos, e na época de adolescência, talvez uns 30 anos atrás, vamos dizer assim, estava muito na moda mascar chiclete, começou a surgir aquelas marcas de chiclete com sabores no meio, chicletes com um formato diferente, estava muito na moda, mas eu não imaginei que muitas pessoas ainda hoje mascassem chiclete, vocês podem me perdoar a minha ignorância, a minha falta de observação em relação a isso aí, e por que eu cheguei a essa conclusão? Como teve pessoas que me pediram para fazer vídeos sobre chicletes, algo impressionante, então por isso que eu estou aqui falando em relação a chicletes. Ok. O chiclete de onde que vem? O chiclete ele é uma borracha, ele é derivado do látex, de uma árvore, e ele é totalmente indigerível, ou seja, o chiclete não é para ser digerível, ele é um corpo estranho para o nosso trato digestivo. E no finalzinho do vídeo, eu vou falar uma coisa muito interessante, o que acontece se engolir chiclete? Aguardo até o final do vídeo, que é o que desde criança nós sempre ouvimos, não engole chiclete que pode causar uma obstrução intestinal, ou usar o termino popular, bem no português, não engola que vai trancar tuas tripas, vai dar um nó nas tripas, não é assim que as avós falavam, ou que os pais falavam para os seus filhos ou para os seus netos no passado, nem sei se isso aí falam ainda, atualmente estou um pouco desatualizado em relação a chicletes, mas é um assunto que muitas pessoas já me perguntaram e eu tenho algumas coisas para trazer informações para vocês, mas eu estava também esquecendo, nós temos um grupo, um canal totalmente gratuito no Telegram, chamado Dr. Fernando Lemos, e ali eu dou dicas diárias, dicas práticas, da minha parte clínica, da minha parte cirúrgica, de pacientes que chegam até mim, em alguns casos às vezes pouco de difícil diagnóstico, difícil solução, já passou por muitos médicos, coisas que eu não trago aqui no YouTube, então se você quiser se inscrever, embaixo na descrição do vídeo tem o link para entrar você no nosso canal do Telegram, lembrando, se você não tem o Telegram, você tem que baixar no aplicativo do teu celular, do teu tablet, para primeiro baixar o Telegram, para depois clicar no link e fazer parte desse nosso canal exclusivo, e se você quiser me seguir no Instagram, é dr.fernandolemos, doutor.fernandolemos, e geralmente ali é o local que eu mais retiro as dúvidas, ok? Vamos lá pessoal, tem benefícios mascar chiclete, antes de eu chegar apenas na parte digestiva? Existem, eu vou separar entre eles aqui principalmente de quatro benefícios, vamos lá, primeiro de tudo, quando você se alimentou, ou almoçou, ou jantou, ou tomou café da manhã, ou quem é adepto do café da tarde, e você não está num local que você pode fazer a escovação, que a escovação é sempre melhor, opção, masque um chiclete sem açúcar, olha a dica agora, masque não passe de cinco a sete minutos, eu sugiro no máximo mascar cinco minutos, porque que faz bem? Porque cada vez que você mastiga o chiclete, aumenta a salivação, sabem quantas vezes? Dez vezes aumenta a mastigação, e isso aí inibe os ácidos para a formação da cárie, por causa do resíduo de alimentos que vai ficar na boca, entre os dentes, nas próprias gengivas, por você não poder fazer a escovação. Então, nessa situação, fez a refeição, não pôde escovar os dentes, masque um chiclete, mas eu friso, é milhões de vezes melhor você fazer uma boa escovação, do que mascar um chiclete sem açúcar, ok? Segundo benefício, para manter a pessoa alerta e ativa, existe um sistema, um feixe de nervos, para você entender, chamado sistema reticular ascendente, que leva algumas informações para o cérebro, e a nossa mastigação com o chiclete ativa esse sistema reticular ascendente, e deixa a pessoa alerta. Por exemplo, pessoas que trabalham como guarda noturno, para ficar alertas, serve mascar um chiclete? Serve. Pessoas que estão dirigindo à noite, motoristas, serve mascar um chiclete? Com certeza, também serve. Pessoas que estão cuidando de alguma pessoa enferma, doente, ou estão cuidando de alguma criança de noite, serve mascar um chiclete? Com certeza, serve também. Outro benefício, é bom para o mau hálito? Sim. Vamos dizer que 60% tem benefícios, porque a maioria das pessoas que tem mau hálito, é por resíduo de alimentos, bem na parte posterior, na base da língua. Tem um vídeo que eu falo, quem não assistiu, assista, sobre mau hálito, que eu dou grandes dicas ali para evitar esse mau hálito, ou halitose, que é o termo técnico para o mau hálito, e nós temos na parte posterior da língua umas criptas, parecem os buraquinhos, e ali é muito comum juntar resíduos alimentares, e muitas vezes o mau hálito vem dali. E como o chiclete estimula até 10 vezes a salivação, essa diluição desses resíduos alimentares com o chiclete, acaba melhorando o mau hálito. E o outro benefício que eu gostaria de citar, é para pessoas que têm queixo de boca seca. Tem pessoas que usam antidepressivos, da classe dos antidepressivos tricíclicos, entre eles, amitriptilina, clomipramina, imipramina, tem nome comercial, o amitril, tofranil, o clom, tem boca seca, o mascar o chiclete, durante um período de 5 a 7 minutos, ajudaria nessa tua boca seca, porque produz 10 vezes mais saliva do que o habitual, essa mastigação com o chiclete, ok? Mas agora eu quero ir com vocês para os prejuízos. Por que eu diria que talvez os prejuízos são, mais relevantes do que os benefícios? Se nós colocarmos uma balança, vale mais a pena mascar o chiclete ou não? Eu já adianto para vocês, antes de você tirar essa conclusão. Tem mais prejuízos do que benefícios. Os prejuízos são mais sérios do que os benefícios, ok? Vamos lá. Tem pessoas que mascam o chiclete mais do que 3 a 4 vezes por semana. E isso aí acaba por comprometer uma articulação muito forte e potente, que nós temos chamada articulação templo-mandibular, que é essa articulação aqui, que conecta a parte temporal com a mandíbula da mastigação. Você pode ver que contrai aqui. E acabam tendo dores crônicas nessa articulação e eu digo para vocês de difícil solução. Difícil solução. Outro detalhe, acaba tendo uma contração nos músculos mastigatórios que fica aqui na bochecha. Isso aí pode acabar também por dores crônicas, que não são fáceis, tanto diagnóstico como tratamento. E também dores nos músculos temporais que ficam nessa região aqui. Tanto do lado esquerdo como do lado direito. E isso aí pode precipitar dores de cabeça, de cefaleia e também confundir com enxaquecas. Então cuidado, você que tem esse hábito quase que diário de mascar chicletes, que isso aí pode afetar essas suas articulações e esses teus músculos da face e acabar tendo dores crônicas de difícil solução. Outro grande prejuízo é as cáries. Obviamente a imensa maioria de chicletes, 95% dos chicletes, eles têm açúcar. E isso aí é um grande indutor de cáries. Ok? Então muito cuidado. As pessoas às vezes acabam estragando o seu dente, chegando num ponto até crítico de tratamento de canal, até ter que te tirar e fazer um implante por cáries não tratados e muitas vezes induzidos por chicletes ou por balas, que é o mesmo pensamento. Outra coisa, não usar em pessoas, crianças, adolescentes que tenham déficit de atenção e hiperatividade. Lembra que eu falei dos benefícios que tem ativação do sistema reticular ascendente que leva para o sistema nervoso central para manter a pessoa alerta e ativa? A pessoa que tem déficit de atenção e hiperatividade, muitas crianças, adolescentes que fazem tratamentos com pediatras, com psiquiatras, o chiclete não é interessante porque fica dando esse estímulo cerebral que pode agitar a criança, o adolescente, o jovem, o adulto e dar uma hiper excitabilidade e ficar mais agitado ainda e piorar esses seus sintomas. E da parte digestiva, olha que interessante. Nós conversamos que quando você mastiga um chiclete, aumenta até 10 vezes a salivação, certo? E com essa salivação, ativa muitas enzimas. Proteases, Apetialina E tudo isso Mesmo que você não vá engolir nada, porque o chiclete não é para ser engolido Acontece um aviso para o cérebro E o cérebro avisa a parte digestiva Para se preparar Para receber Algum alimento Porque quando dá o estímulo da salivação E eu já expliquei para vocês que o certo Cada vez que nós comemos, tem que mastigar no mínimo 5 a 7 vezes Antes de engolir para a boa digestão Então quando você está mastigando E com chiclete você mastiga muito mais do que 5 a 7 vezes A tua parte digestiva começa a ficar preparada para receber uma comida Um alimento Que na verdade nunca chega E o estômago então Produz ácido clorídrico, pepsina, fator intrínseco E isso aí são tudo, esse suco gástrico é ácido E acaba por machucar a mucosa do estômago Então muito cuidado Pessoas que tem gastrite, ulcer, esofagite, duodenite, sintomas de refluxo, dor no estômago O mascar chiclete não é algo interessante Vai ter uma hiperprodução ácida Que vai acabar machucando a tua mucosa Que já é frágil Da tua parte final do esôfago Teu estômago e a parte inicial do intestino delgado Que nós chamamos duodeno Que pode dar as duodenites Podendo até causar alguma úlcera sangrante Alguma ativação da tua gastrite Que às vezes está inativa E a outra coisa na parte digestiva que é muito importante Se você estiver Mascando Mastigando Um chiclete independente que seja Um chiclete que muitos são com Com adoçantes Ou até chiclete sem açúcar Ou chiclete com açúcar Que é a imensa maioria Eu expliquei Que essa mastigação Vai fazer uma preparação Toda especial Para a tua parte digestiva Inclusive para o pâncreas Obviamente que isso aqui serve mais Para o chiclete com açúcar E para o chiclete com adoçante Obviamente Mas até mesmo o chiclete sem açúcar Tem uma estimulação De toda a parte digestiva E o pâncreas Recebe um aviso Para estar preparado Vai vir com medo E também não vem Como acontece no estômago Aí o pâncreas começa a produzir o que? Insulina E pessoas que tem uma mastigação Uma frequência muito grande Durante as semanas De mascar a chiclete Acaba produzindo uma Hiperinsulinemia E insulina alta O que pode gerar Para o tempo? Uma diabetes Tipo 2 Que é aquela diabetes Que tem uma resistência à insulina Que não deixa com que pegue o açúcar Que está na corrente sanguínea E coloque para dentro da célula Acaba ficando muito açúcar Na corrente sanguínea E acaba dando o diabetes E nós sabemos que a hiperinsulinemia Facilita Aumento de peso Então cuidado Pessoas que estão querendo emagrecer Que dizem Doutor Eu masco chiclete Que é para poder enganar o meu estômago Você não está enganando Porque o estômago Ele é enganado Mas ao mesmo tempo Produz insulina Que vai fazer você Aumentar de peso E nós sabemos Que a insulina aumentada Também É algo Que causa um processo Inflamatório Em toda a parte digestiva Intestinal Parte gástrica E também Em toda a corrente sanguínea Então Muita cautela E aquela dúvida inicial Que eu vou responder E simbolismo chiclete O que acontece? Em 95% dos casos Não acontece nada Tem até estudos mostrando Que em 98% Não acontece nada Eu na minha experiência pessoal Eu diria que 99% Não acontece nada Ele não é digerido Ele vai ser Uma parte dele Vai sofrer a ação Das enzimas Do estômago Enzima pancreática Enzima biliar E vai ser excretado Com as fezes E deu Ok Nesses meus mais de 20 anos De medicina Eu tive dois casos Que eu vou contar pra vocês Que pode causar Uma obstrução intestinal Um caso Foi uma criança Que acabou Mastigando 10 chicletes E acabou engolindo E ela teve uma Obstrução Na válvula Iliocecal Onde é que fica isso? Quando acaba O intestino delgado E o delgado Vai desembocar No grosso Tem uma válvula E na verdade Formou uma goma Tão grande Que acabou obstruindo E nós tivemos Que operar Essa criança Na época de residência De cirurgia Geral E retiramos E retiramos dali Uma bola Bem grande De chicletes E outro caso Foi de uma mulher Que tinha o hábito De engolir cabelo E Tirar unhas Chama-se Chama-se Bezoares Tem fito Bezoar Trico Bezoar Engoliu Chiclete Misturou Com essas unhas Com esse cabelo E acabou Obstruindo Na saída Do estômago Para o pilório Chiclete Ninguém Ele não é feito Para ser digerido Mas se engolir Por acidente Seu filho Não se desespere Observe Que vai ser Eliminado Pelas Fezes Ok Lembrando Instagram Dr. Fernando Lemos Dr. Fernando Lemos Aqui embaixo Está o grupo Do Telegram Embaixo Da descrição Do vídeo Clica ali Você vai fazer Parte do nosso grupo E Quem não fez Ainda Faça agora Dê um like Curta Que isso aqui É importantíssimo E se inscreva no canal E até Um próximo vídeo